Responda aí para mim, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, quem está no controle? É sobre isso, né? Assim, eu gosto também de pensar nos níveis de consciência, né? A superfície também é importante, porque é a pele, é o que nos permeia, são nossos sentidos, né? O que está acontecendo é que a gente está com nossos sentidos, que seria essa parte energética, né? O nosso campo vibracional muito poluído por vários sistemas de poder, que eu falo, porque se a gente tem um sistema elétrico, né? Eletromagnético, que a gente tem ele interferindo na nossa vibração, das nossas neurônios, né? Uma lâmpada tem 60 watts, nossos neurônios transmitem em 30 watts. Então, nós já temos uma sobrecarga, né? Nessa relação da sobrecarga eletromagnética no planeta. Temos uma relação com falta de coisas básicas, como tomar sol, né? A gente se enche de protetor de parabeno e não tira 10 minutos para você tomar um sol, que é você se conectar com o Criador mesmo. Eu brinco que nossas mãos são raízes do sol, né? Gente, eu falo assim, eu estou aprendendo isso também, né? Porque a gente é um eterno se conhecer. E é cada estudo, ou cada busca que a gente faz em qualquer nível, que seja metabólico de alimento, a gente abre um, tira uma cebolinha, na casca da cebola vem outra. Porque a gente é formado de camadas de consciência e elas se transformam em relação uns com os outros, mas também com o tempo, né? Então, a gente não é, a gente está em movimento e a gente precisa estar se adaptando a essas novas realidades. E quando a gente tem uma sociedade também, voltando a essa questão da sobrecarga, muito focada na imagem, né? A gente está com um olhar que fica projetando o futuro, imagina, desejando o passado, né? Que é a lógica, né? Que até esses dias é um outro aprendizado que eu tive. Lógica, não existe lógica. Lógica é uma projeção de futuro e desejo de passado, memória, né? Só existe agora. Tchau, 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 tchau.